E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec e hoje eu vim trazer para vocês aqui a Mazic P, isso mesmo, Mazic P. Essa Mazic P ela é um pouco diferente da Mazic 16 ou 15, pois ela é baseada em outra versão de MIUI. Eu não sei qual versão acerta, mas eu acho que ela é baseada, ela é a Mazic MB Premium, certo? E essa Mazic aqui, ela tem algumas funcionalidades a mais que a outra, tá? Uma das funcionalidades que ela tem a mais é justamente aqui em câmeras, ela trazer de novo o modo de longa exposição, que é bem interessante, tá? No modo de vídeo, nós temos aqui filmagem até 1080p a 60fps, certo? Só que tá dando uma cropada no vídeo, eu não sei porquê, quando você, ó, você tá em foto, ó, quando você vai para o vídeo, ó, tá dando uma cropada meio forte, cara. Eu não sei se o Red Note 7 normalmente cropa, sim, a imagem, mas tá. Bom, ela não veio, é, ela veio aqui com o novo Vault, não está 100% traduzido, mas já tá bem mais, mais fácil de poder usar. Vou pegar uma imagem aqui, vou colocar, vou colocar uma imagem qualquer aqui no background, fica bem interessante, tá? Vendo aqui também, em Headline, aqui você pode trocar o título, né? Escrever aqui alguma coisa, vou escrever aqui CJ Porto, e agora, e é assim que ela atualizar o Vault, ele vai aparecer aqui, ó, isto. Tá vendo que top? Bom, nas suas configurações aqui, ela tem as configurações bem agrupadinhas, tipo, é, como a Masi, que sempre traz para a gente, né? E aqui, em tela inicial, ela tem aquelas funções que eu adoro, cara, que eu acho que a MIUI devia copiar, tá? É, ícone estilo, estilo do texto nos ícones, eu coloco uma linha, nas pastas, quatro colunas, esconder o título dos ícones na barra, é, esconder o título de todos os aplicativos, esse que eu não gosto, fechar automaticamente as pastas, as pastas, após selecionar um item, né? Eu gosto de colocar, para as pastas não ficarem abertas, colocar sombras nos ícones, e colocar efeito de blur, quando abrir pastas, ó, você fez isso aqui, ó, já dá uma mudada, para você abrir a pasta, ó, o efeito de blur no fundo, cara, é muito bonito isso na Masiq, cara. E fora que a Masiq traz umas cores, velho, mais vivas, mais vivas aqui, para o smartphone. Você pode ver pela imagem aí, do Redmi Note 7, como tá bonito isso aqui, cara. E ela é uma ROM, apesar de ela estar dando uns lagzinhos no vault, às vezes ela dá uns lagzinhos aqui, na central de controle, e é muito bacana, mas, esses lagzinhos são chatos, mas eles vão caindo conforme eu uso, tá? Eles vão sumindo conforme você vai usando, eles vão sumindo esses lagzinhos, certo? Bom, gente, ela também não veio com o, a, essas new eyes 12, não estão vindo com a central de controle ativa, então aqui, você entra em área de notificações, vai até central de controle barra de status, e aqui ela tem outras opções muito interessantes, tá? Alterar o lado da central de controle, ó, ó, você pode alterar o lado dela. É, hard info toggle, eu gosto de marcar essa opção, porque com ela desmarcada, a central de controle é tão pau para poder reiniciar, ela muda as opções aqui, certo? Então, eu acho que com essa opção marcada, eu tenho mais funcionalidades, mas, toda vez que você muda alguma coisa na central de controle, ela dá essa travada, depois volta ao normal, tá vendo? Porque você está se ajustando. Mostrar na tela de bloqueio, cara, a MIUI Global tem que vir com essa função, cara. Tem que vir com essa função, tá? Mostrar na tela de bloqueio. Se você ativar aqui, não vai mostrar, certo? Mostrar ícones e notificações, número de ícones, pode colocar o número de ícones a mostrar, até 10 ícones, até 5. Dual Network, mostrar LTI, que é aquelas coisas que a gente já sabe, né? Que muita configuração aqui, que são nomes de operador, 4G, ULTE, essas coisas aí. Ícone da bateria, você pode escolher entre Android e MIUI, escolhi MIUI. Aqui, muito interessante, indicador de porcentagem. Você pode colocar o desenho e o indicador, ou só o indicador, que eu acho que é bem mais legal, deixa um pouco mais clean a área ali e tal. Editar o nome do operador, você pode colocar o nome do operador no seu SIM card, esconder o ícone de alarm, esconder o ícone de Bluetooth. Isso aqui, toda mazica tem isso, tá? É normal dela ter essas coisas. Bom, pelo pouco que eu estou testando ela aqui, ela está muito boa, está melhor que a versão passada da Mazik 16.1, tá? A Mazik 16.1 não estava muito legal não, mas essa aqui está show, está filé. Está muito boa, tá? E é isso, jovens, já vem com o Magisk. Ah, o Magisk aqui veio do... não vem com o Magisk, tem que instalar, tá? Esse Magisk aqui é porque eu estou restaurando as configurações da Mi Cloud, tá? Então, eu tinha o Magisk instalado, o Magisk está aqui. Mas ela não vem com o Magisk, tá? Tem que flechar o Magisk. Magisk, aqui na sua galeria, ela tem... Ela tem... deixa eu ver... vamos pegar aqui uma... vamos pegar aqui uma imagem. E vamos lá na galeria, vamos abrir essa imagem aqui. E ela tem aqui em mais, reconhecer texto, que eu acho muito interessante, cara. Que é um recurso que você reconhece o texto nas fotos, nas imagens, tá vendo? E aqui você pode fazer várias coisas. Você pode editar, você pode enviar, pode copiar o texto, pode salvar, fazer um monte de coisa. Fora as outras funções que a galeria da Xiaomi já tem, que eu vou deixar nos cards aí, ou na descrição, E são as funções que a galeria, que a Xiaomi tem na sua galeria. Beleza? Bom, galera, o processo de instalação é aquele. Faz todos os wipes. Ah, eu vou falar uma coisa muito importante, tá? Não, você não pode atualizar a outra versão da Magisk, da Magisk, a 16.1, com essa versão aqui, tá? São versões diferentes da mesma ROM, certo? É como se você estivesse tentando atualizar a beta da Xiaomi.eu com a estável, tá? Não dá certo. Então, para instalar essa ROM aqui, você vai ter que fazer o processo de instalação. Que é fazer todos os wipes e flechear a ROM. Beleza? Bom, galera, então é isso aí. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês, fique com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho